Bom dia pessoal, tudo bem? Nossa segunda palestra, segunda aula sobre as revelações apocalípticas Na verdade, revelações apocalípticas é uma redundância Porque apocalipse, a palavra apocalipse no grego, significa revelação Então se eu fosse traduzir o grego apocalipse, seria revelação da revelação Só que o contexto da palavra apocalipse hoje é outro, o significado é outro Significa algo terrível, algo tenebroso E na verdade, o livro de apocalipse foi escrito por João como uma revelação de esperança E nós vamos entender isso, tá bom? Se você está chegando aqui agora, não é uma daquelas pessoas que eu convidei Meu nome é Roberto, eu não sou um especialista em teologia Também não sou um especialista em atualidades Mas eu tento juntar as duas coisas A revelação, as profecias bíblicas Como está acontecendo no mundo e esse curso, essa palestra Sobre as revelações do apocalipse E o que está acontecendo hoje Tem o intuito de alertar, fazer você pensar Fazer você entender Fazer você ter uma visão mais crítica Daquilo que vai acontecer Então É importante Entender isso Vão ser várias aulas, várias palestras Que eu tento dar a minha visão E a minha visão pessoal Então vamos começar Como diz o pessoal Pelo começo Apocalipse Significa, a palavra apocalipse Significa no grego revelação Ou seja, revelar o que ainda não aconteceu É importante Para a gente Falar sobre o apocalipse Entender o seu contexto O contexto em que ele foi escrito Embora seja algo Que eu creio divino Ele está imerso Ele está contextualizado Numa época Com uma situação financeira Com uma situação econômica Com uma situação política Então isso é importante Nós entendermos Bom Vou colocar Embaixo Um link De um Vídeo no Youtube Que fala sobre O imperador Domicianino Domicianino É isso mesmo? Desculpa pessoal Domiciano Domicianino Que foi o imperador Que reinava Sobre o Império Romano Na época Em que O apóstolo João Recebeu a revelação Ok? Então Contexto histórico Político Econômico Está relacionado A este imperador Domiciano Então é importante Nós Entendermos Eu vou colocar Esse link aqui embaixo Você quando terminar O vídeo Você volta lá Bem aqui embaixo Na descrição do vídeo Achou no link Bota o link no Youtube Assiste Para você entender Depois você reprisa Essa palestra Para você conseguir Entender o todo Ok? Então O que estava acontecendo No Império Romano? Este imperador O Império Romano Estava crescendo Ele atingiu O seu áudio Por volta Do ano Duzentos Depois de Cristo O Apocalipse Foi escrito No ano Noventa e cinco Então O Império Romano Ainda estava se expandindo O Império Romano O Império Romano É Foi um império Que governou Muitas terras Muitos povos Que sujeitou Muitas nações Inclusive os judeus Lembrando que Jerusalém Foi destruída No ano Setenta Dessa mesma Nossa era Ok? Então Este imperador E outros Mas este Imperador No contexto Ele exigia O culto A sua própria Pessoa Ele se colocava Como um deus E os judeus E os cristãos E os cristãos Judeus Lembrando que Nesta época Os cristãos Eram muito Uma boa parte Provenientes Da Judéia Ou seja Jesus Nasceu Cresceu Viveu E morreu Na Judéia Os primeiros Disciclos Eram judeus Não podemos esquecer Isso Tinham As tradições Judaicas Antigas E tinha Uma nova Diretriz Cristã Então Quando Este imperador Exigia O culto A sua Imagem Ele se colocava Como um deus E O culto Significava Fidelidade Ou seja Se você não Cultuasse Significava Que você era Contrário Politicamente Ao Imperador Ok E aí Havia Além de Consequências Gerais Consequências De Expulgo Ou seja Você era Perseguido Não Não eram só Os cristãos Nem são os judeus Obviamente Tinha gente Dentro do Império Romano Que também Era contrário Ao Imperador E esse Imperador Ele Fez um escuro Em todas as classes Existiam Cristãos Dentro da Nobreza Romana Que também Foram Expropriados De suas propriedades Então Como é que era o escuro Você perdia A sua renda Perdia Os seus bens Isso é importante Entender Porque isso dá O cenário Do Apocalipse Perdiu Sua renda Perdiu Seus bens Perdiu Sua coleção E Era morto Era sacrificado Nero Já tinha Começado Isso Lá no ano 70 Certo Os Outros Imperadores Continuaram E Domiciniano Domiciniano Quando Entrou No poder Continuou Com essa Com esta Forma Terrível De destruir Aqueles que eram Contrários Algo bastante Engraçado Eu acho Engraçado Eu acho engraçado Se eu me desculpe É terrível Mas é engraçado É que os cristãos Especificamente os cristãos Que não adoravam a imagem Do imperador Eram chamados de ateus Porque eles Porque eles não adoravam Nem os outros Nem os deuses Romanos Nem o imperador Por incrível Para isso Eles chamavam de ateus Porque eles criam Um deus Que era invisível Não tinha estátua É curiosidade Isso é um ponto Também muito importante O apocalipse Também vai fazer Uma referência Muito clara Ao que é visível E ao que Não é visível Tá bom? Esse é o contexto História Tá bom? De acordo com Oficina do estudante Desculpa aí pessoal O celular aqui Falou sozinho Mas vamos lá Então Neste contexto Os cristãos Estavam sendo Persebidos Tá certo? Os cristãos Estavam sendo Expropriados Os cristãos Perderam sua Fonte de vida Tá certo? E Eram presos E mortos Esse é importante Esse contexto Porque o apocalipse Ele vai se entrar Nesta lógica Porque ele foi escrito Para o ano 95 Ele começa Muitos teólogos E pessoas que não conhecem A teologia Acreditam que o apocalipse Ainda vai acontecer Não O apocalipse começou A acontecer No ano 95 Depois de Cristo Ele começou As revelações Começaram a partir Dali Isso é importante Porque pessoas Querem tirar O texto bíblico Fora do seu Contexto histórico E colocar No que eles acham Não é bem assim O apocalipse Começou A revelação Começou A partir dali Ok Também É importante Dizer o seguinte Nós vamos usar Outros textos Proféticos Que estão na Bíblia Que não estão Só no livro De Apocalipse Como o livro De Daniel Como algumas cartas De Paulo Tá bom? Para contextualizar Contextualizar Para aclarar Para que a gente Possa ter Uma visão Bem clara Daquilo O qual O apocalipse Trata Tá bom? Esta aula Ela está encerrando Se você Não é inscrito No canal Se inscreva Por favor Para você Poder receber Notificações Porque Se você Não faz Parte da Lista Inicial Que eu chamei Você precisa Receber as notificações Então se inscreva No canal Se você gostou Do conteúdo Dá o Seu like Tá? E compartilha Pode compartilhar Aí com Quem você quiser Eu creio Que a informação É importante E vai ser Muito crucial Nos próximos Meses e anos Tá bom? Um grande abraço Vejo você Na próxima aula Tchau